Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo tá bem diferente, nunca fiz vídeo assim no canal. Vou responder todas as dúvidas e perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram e Facebook. Deixa seu joinha aqui embaixo pra saber se vocês gostaram desse estilo de vídeo e pra me ajudar também na divulgação. Não custa nada de pedir. Primeira pergunta do Jean, meu amigo. Qual o seu maior sonho? Qual o seu objetivo de vida? E qual a realização feita por você que te deixou mega contente? Manda um beijo. Um beijo, meu amor. Muito obrigada pela pergunta. O meu sonho hoje em dia é ter um espaço onde eu possa atender melhor minhas clientes, onde eu foque bastante penteado e maquiagem, onde eu tenha um grupo de pessoas trabalhando comigo. Hoje em dia eu tenho meu espacinho, sim, que fica na casa dos meus pais, só que eu queria ter um espaço só pro meu trabalho. E também, é claro, bombar aqui no YouTube e ter marca de batom com o meu nome, marca de esmalte com o meu nome, quem não, né gente? Qual o seu objetivo de vida? É construir uma família junto com o William, meu amor, que eu quero ter filhos com ele, quero muita saúde, muita união, acho que é o que mais importa, tá? Do lado das minhas irmãs, dos meus pais, das pessoas que eu mais amo. Minha família, principalmente, é o meu objetivo de vida. Realização feita por você que te deixou mega contente? Foi eu ter me formado em estética e cosmetologia, já faz um ano e alguns meses. A gente fez baile, fez colação, foi tudo um sonho. Katelyn La Paz, qual o seu hobby no dia a dia? Se pensar, é sair com o grupo aqui do condomínio, jogar um golfe. Eu sou completamente viciada em séries, Netflix, muito obrigada. Bianca Ponzaniolo, ops, quem será que é? Minha irmã? Qual sua irmã preferida? Ha 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 ha, Brinks. Você pretende fazer encontrinho em breve? Então, irmã. Seguinte, eu tenho pouquíssimos inscritos pra fazer um encontrinho agora, acho que não iria ninguém. Mas deixe aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês gostariam ou não, de bater esse papo, conhecer e tal. Nos 10 mil, 20 mil inscritos, eu faço um encontrinho. Combinado? Camila Boussoni. Qual hidratante você usa e recomenda para usar antes pós-maquiagem? Com o frio mais intenso, tenho a sensação que mesmo com o make minha pele fica com aspecto meio rachadinho. Beijo de sucesso. Um beijo, Cami. Então, como uma boa esteticista, eu não posso te indicar aqui o melhor hidratante pra sua pele sem antes ver sua pele, sem antes você ir a um dermatologista, que é o correto. O que eu uso é um da Clinique. A minha pele, ela também é bem ressecadinha, mas isso varia muito de pele pra pele. Então, não tem um específico que eu te indique. Os melhores é a Adicos, é a Clinique. Então, você tem que investir em um hidratante bom pra tua pele. Pergunta da Valeia. Batom cremoso ou mate? E qual batom mate você recomenda? Beijinhos e muito sucesso. Beijo, minha linda. Muito obrigada. Sempre amei batom mate, porque super dura. Da Quindice Berenice e da Vult. São duas marcas que eu super recomendo, porque elas duram, tem uma qualidade excelente, não vai borrar. Então, são as duas marcas baratinhas que eu recomendo pra vocês. Lia Raquel.ap. Qual a melhor base baby cream que deixa a pele iluminada e, ao mesmo tempo, também seja boa para a pele oleosa? Eu sempre usei esse daqui, da L'Oreal. Diz aqui que é uma cor clara, só que na pele fica um pouco escuro, então eu usava bastante no verão. Ele não deixa a pele com aquele aspecto oleoso, ele dá uma secadinha e fica maravilhoso, cobre as imperfeições. Então, é o que eu indico, assim, de baby cream. Agora, pergunta da minha amiga Bruna, minha chará. Um beijo, meu amor. Bru, qual foi a sua maior inspiração para começar o canal? Na verdade, foram vários, assim, mas eu vou falar uma, porque foi a que mais me inspirou a começar a gravar e eu amava muito na época, que era a Camila Coelho, eu era viciada, não perdia um vídeo dela. Hoje em dia, não mais tanto. Pergunta da minha linda, Ju Bueno. Um beijo, querida, quero te conhecer. Ah, Bru, sua linda. Qual foi o vídeo que você mais gostou de fazer no seu canal até agora? Como se sente vendo tantas meninas vendo seus vídeos e comentando lá no YouTube, inclusive eu? Os vídeos que eu mais gostei de gravar não é de maquiagem, é sempre os com a minha mãe, a tag mãe e filha, com a Bianca também. Mas um dos que eu mais gosto é o da Megan Fox e o da Camila Queiroz. Difícil escolher um, eu gosto muito dos dois. Ju Anderline diz. Bru, eu tenho duas perguntas. Primeira, qual foi o seu verdadeiro incentivo para criar o canal? Segunda, com quantos anos você teve o seu primeiro beijo? Me manda um beijo e se inscreve no meu canal. Canal Guiju. Um beijo, Ju, muito obrigada pela pergunta. Então, meu verdadeiro incentivo foi a minha família e meu noivo, que super me incentivaram sempre, falavam que eu tinha que criar um canal. E eu perdi o bebê com 13 anos, meu aniversário de 13 anos. E foi muito legal, vendo a lua. Mai Limas. Qual o seu youtuber preferido? Beijo. Beijo, Mai. Então eu vou indicar dois. A Bruna Malheiros, que é minha maior inspiração. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela. E também as meninas do Depois das 11, que eu amo a Thalita e a Gabi, gente. Isa César. Bru, quais são suas lojas de acessórios favoritas aqui em Curitiba? Ultimamente eu tô amando os acessórios da Forever 21. Qualidade não é excelente, mas são lindos acessórios e eu sempre compro lá. E a Forever fica lá no shopping Barigui, pra quem é aqui de Curitiba. Mãe de Caldas Lemos. Linda, eu quero saber quando vem o Baby Rá Rá Saudades. Um beijo, meu amor, saudades. Eu quero muito ter filho, eu amo criança. Mas daqui uns 3, 4 anos... Betriz Correia. Amiga, me manda um beijão. Beijão, Bia. E queria saber aonde você se vê daqui 20 anos. Gente, 20 anos eu vou estar com... 45. Oh, God. Eu me vejo na minha casa, de preferência que tenha uma piscina, porque eu amo piscina, eu amo verão. Com a minha família toda reunida, com as minhas irmãs e sobrinhos. Bárbara Sestade. Ai, que linda. Eu quero saber qual foi a maior loucura que você já fez. E se tiver alguma junto, pode falar. Um beijo, Vazinha. Muito obrigada pela pergunta. Tô com muita saudade de você e dessas nossas loucuras. Eu vou falar de uma, só que não pensem em coisas sobre nós, tá bom? 4 anos atrás, foi umas 5 amigas. Foi eu, você e as minhas irmãs e mais uma amiga. E elas eram tudo de menor, inclusive você. E eu tava ficando com o meu noivo e a gente resolveu fazer uma festa. Só que não era uma festa normal, em qualquer lugar. Era uma festa no motel. Não pense que a gente foi lá fazer sacanagem. Não, longe disso. As meninas eram todas muito novinhas, inclusive eu. A gente se mocou tudo no porta-malas. Tava o meu noivo hoje em dia, que na época a gente nem namorava. A gente só tava ficando. O irmão dele, mais um amigo. O teu namorado também, o Abner. Ai, meu Deus. A gente fez uma festa no motel. Uhul. A gente ficou na piscina. A gente... Ai, gente. Foi muito legal. Foi muito divertido. Na sauna, tinha umas pedras que aqueciam, assim. E a Bárbara resolveu sentar nessas pedrinhas. Eu sei que ela sentou e... Ficou desse tamanho queimadura. E até hoje ela tem escatriz. Desse tamanho. Tia, hoje em dia eu sou uma menina séria, tá? Eu não apronto mais. Eu não faço mais essas coisas. Melissa Marchese. Já passou vergonha na frente do crush? Manda beijo. Beijo, Melissa. E sim, foi no comecinho do meu namoro com o Will, que a gente tava sentado, assim, super concentrado. Ai, que vergonha. E ele tava mostrando alguma coisa muito séria, assim, no celular. E quanto menos esperava, assim, um... Daí eu olhei pra ele, assim... Ai, eu sutei um pum, me desculpa. E ele, não, não, nem escutei. Não. Ana Clara Barros, ó. Minha amiga de infância. Quero saber do que você sente mais saudades da sua infância. Ha, ha, beijos, Bru. Beijo, amiga. O que que eu sinto mais saudades? Ficar até o finalzinho da tarde brincando com vocês o dia inteiro na rua. A gente jogava bets. A gente enchia bexiga de água e tacava uma na outra no verão. Trepando em cima daquela minha embuia que eu tinha na frente de casa. Tamires Cristina. Primeiramente, eu quero pedir um beijo e dizer que você é minha diva. Oh, meu Deus. Por quê? Arrasa demais. Um beijo, Tamir. Muito obrigada. Não sabe o quanto me deixa feliz. Qual foi a sua maior dificuldade no começo da sua carreira de maquiadora? A minha maior dificuldade foi começar a angariar clientes. Você trabalha muito de graça pra divulgar seu trabalho. Você, às vezes, cobra o valor que não é justo. Mas, no começo, pra você angariar, pra você ter essa cartela de clientes boas, é essencial. Eu acho que todo maquiador teve que passar por esse processo. Polly Vedovelli. Ame, também quero beijo. Um beijo, princesa. O que te levou a gravar vídeos para o YouTube? Quais blogueiras e youtubers são suas maiores influências? Eu acho que eu já meio que respondi essa pergunta em outro comentário. E as maiores influências na época foram a Camila Coelho, foi a Flávia Kalina. Eu amo a Flávia Kalina. A Bianca, do Boca Rosa. Foram minhas maiores influências, digamos assim, pra eu começar a gravar. Daiane Pereira. Quero beijo pra mim e pro Maurinho, que é o bebezinho dela. Um beijo, meus amores. E quero saber qual foi a maquiagem que você achou mais complicada, difícil de fazer. Alguma especial? Beijão gatona. A mais complicada foi, com certeza, essa daqui que eu fiz no final de ano. Vou deixar a foto aqui. Mas eu vou deixar o link do tutorial. E foi uma das maquiagens mais detalhadas, mais difíceis de gravar o tutorial pra vocês. Gabriela Moreira. Quero beijo e quero saber em quais blogueiras e youtubers você se inspira. Amo o seu vídeo e quero gravar vídeo com você, Bru. Um beijo, Gabi, meu amor. Gabi, com certeza, ainda mais sendo vizinha, é uma covardia, né? Então, como eu já disse, é a Bruna Maleiros, é a Flávia Kalina. Império Underline Riscado. Qual o seu hobby? Eu já respondi na outra, que é a meu vício, a Netflix, séries e YouTube. Agora, a última pergunta, da Beatriz Souza. Tem vontade de conhecer algum país? Qual? Manda um beijo. Um beijão, minha linda. Eu tenho muita vontade, hoje em dia, de conhecer Dubai. Eu acho que é uma coisa de um outro mundo, assim. Eu queria muito conhecer a Elias Palms. Eu acho que ia ficar bem doida. É isso aí, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero que tenha respondido todas as dúvidas que vocês tinham. Qualquer outra pergunta, é só deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de curtir aqui embaixo, que me ajuda bastante na divulgação. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal, que tem bastante novidade. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.